O Sindicato dos Professores do Ensino Superior, a Duel Sindiprol, está realizando a eleição de nova diretoria. A eleição começou ontem e termina hoje. Na UEL, as urnas estão em todos os centros, no HU e na clínica odontológica. A repórter Cauana Neves tem as informações. O sindicato representa cerca de 2.400 professores da UEL, da UEMP e da FESEA. O mandato da nova diretoria é para os anos de 2013 e 2014. A única chapa que concorre à eleição é a organização. Eu estou com o representante do Sindicato, Sinival Pitagari. Sinival, quem compõe a chapa deste ano? Boa tarde. Essa chapa é presidida pelo professor Nilson Maganin, que é do Departamento de Estruturas lá do CTU. O vice é o professor Waldir, que é da FESEA. A primeira tesoureira, a professora Silvia Alapalian, que é aqui do CESA, do Departamento de Serviço Social. E a primeira secretária, a professora Inês Ota, que é uma professora aposentada, que era do Departamento de Física. Como que se formou essa chapa? Olha, o grupo que está em torno dessa chapa, ele se formou quando houve o processo de unificação do Sindiprol à Duel. Isso em 2008, que essa chapa se organizou. Eu fui eleito presidente do Sindiprol na época, a Silvia era presidente da Duel. E assim a gente construiu ao longo de 2009, de 2010, o processo de unificação através de um congresso que unificou as duas entidades, o Sindiprol e a Duel. Esse grupo se manteve em 2011 e 2012 presidido pelo professor Nilson e agora se candidata à reeleição com esse grupo unificado nessa chapa. E onde os professores podem votar? Os professores podem votar no seu centro de estudos. Além disso, vai ter uma urna itinerante que vai percorrer alguns outros locais, como a Reitoria, o COO, que é a clínica odontológica. Também nas outras universidades, que o Sindiprol representa a Feseia, a Pucarana e a UEMP. Então, nas suas unidades também haverá urnas para votação. E neste ano, qual foi a principal atuação do sindicato? Olha, esse ano, o objetivo principal do sindicato foi a conquista que nós acabamos tendo, que é a equiparação do nosso piso salarial com o piso salarial dos técnicos de nível superior das universidades estaduais do Paraná. A gente teve a primeira parcela dessa equiparação agora em outubro, veio 7,14% e nos próximos 3 outubros nós teremos o complemento para chegar a 31,7% de reposição. E qual a importância para os professores de participarem da votação? Olha, é importante porque, primeiro, que essa chapa, para ela ser eleita, ela precisa de ter 50% mais um dos filiados no sindicato votando, comparecendo às urnas. E a grande preocupação nossa daqui para frente é continuar esse trabalho de fortalecimento da entidade sindical, que representa todos os interesses dos professores aqui da UEL, da Feseia e da UEMP. E aí E aí Obrigado.